E falando sobre motos, em Macaé, o Museu de Motos está dentro da programação nacional Primavera dos Museus. Vários modelos que vão te levar para uma viagem no tempo. Veja na reportagem do Luiz Felipe Falcão. É o segundo museu de motocicletas do Estado. Aqui estão reunidos 50 modelos de várias épocas, marcas e nacionalidades. O acervo é maior, cotativo. O dono da coleção explica que são 160 motos, mas que a cada 3 anos vão para a manutenção. É nessa oficina que elas são desmontadas. São feitos os reparos e o restauro. Um serviço que o mecânico adora executar. É um trabalho para a pessoa que gosta de motos. Essas motos são sentimentais, então tem que trabalhar com elas com carinho, conversar. Aí ela corresponde também, volta a funcionar. De volta ao museu podemos encontrar modelos como esta Norton da década de 50. Tocicleta de corrida, 500 cilindradas. Ou esta outra, uma Leonette de 1960. A ideia de montar o museu veio da paixão pela velocidade. Começou muito cedo. Eu tinha um vizinho onde eu morava lá no Rio de Janeiro, saudoso míster. Era uma pessoa muito conhecida no meio motociclístico. E ele realmente restaurava a motocicleta. Ele me passou o vírus e acabei ficando igual a ele, um doido igual a ele. Essa motocicleta aqui é a mais antiga do museu hoje. Ela é uma Ariel de 1929, raríssima, porque foram produzidas poucas unidades na Inglaterra. Para a gente ter uma ideia, colecionadores internacionais já procuraram o museu tentando levá-la aqui do Brasil. Mas o Fernando, dono da moto, já garantiu. De Macaé, ela não sai não. Quem vê pela primeira vez se emociona. Este amante das motocicletas tocou nas máquinas, analisou cada detalhe. Puxa, é vida muito ruim, meu Deus. É... perfeito. Este professor, que coleciona brinquedos, afirma. Está encantado com o acervo de motocicletas e principalmente com as histórias e com os sentimentos que cada uma delas desperta. A ver uma pessoa interessada em preservar isso para que nós possamos ter esse acesso é muito bom, né? É bom saber que tem gente preocupada com isso. Você que gostou aí do Museu das Motos, o espaço fica aberto de segunda a sexta-feira. E aí